A minha história, ele já pensou em me abençoar E me deu esse maior presente que é você E daqui 50 anos, vou olhar pro lado e te ver sorrindo E com lágrimas nos olhos quero te falar Só vou te querer enquanto eu respirar Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração Vou lembrar de você onde eu estiver No meu carro, na estrada ou no avião Vou levar você guardado no meu coração É Deus quando escreveu a minha história